Oi gente! Oi pessoal, tudo bem? Hoje no meu almoço de sábado aqui, eu vou compartilhar com vocês o que eu vou fazer de gostoso, o que eu vou fazer de bom, né Luane? Hum, vai ficar uma delícia! Hoje o almoço tá bom, né? Tá tudo em cima aqui da mesa, as coisas que eu vou fazer. Aqui ó, pessoal, aqui eu cozinhei, na panela de pressão, um feijão fradinho. Eu vou fazer ele com bastante tempero, com bastante ingrediente, né Luane? Hum, vai ficar uma delícia, gente! Então aqui pessoal, eu separei tudo certinho pra vocês verem o meu almoço, né? O que eu vou fazer? Vou colocar esse bacon, né? No feijão, essa cebolinha, essa pimenta, né? Pimenta doce, que eu adoro usar nos ingredientes, né? Essa cebola, e esse alho que tá aqui dentro, já misturado, o orégano. E nesse feijão pessoal, nesse feijão fradinho, eu vou usar frango também, que eu vou dar uma fritada ali com bacon, né? Hum, você gosta Luane? É, gostar, eu gosto, mas eu não vou poder comer o bacon, né? Aqui eu coloquei a orelha, coloquei o bacon. Já quer esse lado, não pode comer bacon, né? Hum, deu, né? Vou ficar assando frango mesmo, gente! Aí pessoal, aqui vai ter uma saladinha de alface, né? Que eu piquei aqui, deixei tudo picadinha, mais fácil, né? Ah, o que mais que eu tenho aqui? Eu vou assar essas caftas também no forno lá. Nossa gente, é uma delícia! Essa cafta aqui é de frango. Vou assar ela. Olha, é de frango. E essa daqui é de carne. Essa daqui é de carne. Então vai ter um banquetinho aqui delicioso pra gente comer, né? Hum, vai ficar uma delícia. Nossa, eu já tô com fome, já! Então vamos aos preparos, né? Dessas delícias aqui que eu vou fazer. Vamos lá no fogão. Ali já tá cozinhando o arroz ali, refogando ali, ó. Daqui a pouquinho sai esse almoço delicioso. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Hum, delícia, né? Aqui, gente linda, a gente vai colocar o bacon, né? Vou refogar o bacon aqui. Delicioso pra esse feijão. Vou refogar junto com esse frango pra pegar um gostinho delicioso, né? Essa receita é deliciosa, de feijão fradinho. Vou fazer com caldo. Da outra receita que eu tinha feito, era sem caldo, né? Mas isso vai ter caldo. Então aqui, pessoal, eu vou fritar bem. O arrozinho já tá aqui, ó. Tá quase pronto o arrozinho pra gente comer, né? Vai ter uma saladinha de um almoço. Hum, hoje é sábado, né? Então, aproveitei pra fazer essa receitinha aqui, mostrar pra vocês. O que eu vou comer hoje no almoço. Pessoal, aqui nós aproveitamos pra ficar um pouco com os nossos cães aqui, ó. O neguinho, o neguinho e o branquinho, né, gente? Então nós sentamos no chão, pessoal, nós brincamos um pouco com o cachorro, né, Luane? Nós gostamos dos cachorros. Ai, que gostoso! E eles adoram ficar com a gente, assim, ó. Ai, como ele gosta, pessoal. Olha aqui, filma aqui, Luane. Olha aqui, ai, que delícia! Oi, neguinho, dá pra ser humis. Ai, nós temos dois cães deliciosos. Esse aqui é o Roberto Carlos. E tem o cabelo recolhido, né? E aquele lá é o Tiquidinho do Tonho. O Tonho fala Tiquidinho. Gente, esse daqui é o neguinho e esse aqui é o branquinho. Mas não existe colocado apelido nos cães, né? Neguinho. Eles estão cheios de nomes. Olha ali esses cachorros. Olha aqui, gente. Muito gostoso, gente. Então nós se divertimos aqui com os cães, né? E hoje eu vou dar um banho nesses cachorros aqui, pessoal. Que tá, que tá. É, não tá muito cheirosinho, não. Agora eu vou lá mexer minha receita lá. Tá quase queimando lá. Lavar a mão. Agora nós vamos lavar a mão. Lavar a mão e mexer a receita, né, Luane? Pessoal, aqui eu vou misturar a cebola com o alho, né? Vou dar uma misturadinha aqui. Mexe, mexe. Mexe pra lá, mexe pra cá. Aí eu vou misturar a pimentinha doce. Que é pra dar um gostinho mais adocicado na receita. Vou dar uma mexida aqui. Então, é uma receita deliciosa, que nós adoramos aqui em casa. Nós tá sempre fazendo. Quando eu morava no sítio, eu fazia direto lá. Eu resolvi fazer hoje aqui, pra mostrar pra vocês. Então, aqui, pessoal, vou colocar o feijão já. Vou colocar esse feijão aqui. Vai ser com bastante caldo. Vai dar um gostinho delicioso na calda, né? Aqui eu vou ter que colocar mais água aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de água. Antes de colocar a água, vou colocar a cebolinha. É bastante cebolinha. Gente, olha que bonito. Fica tudo colorido. O orégano. Um pouco de sal. Depois eu vou ver se vai precisar de mais sal. Então, eu vou colocar mais água aqui. Aí depois eu mostro pra vocês. Aqui eu vou colocar a água do feijão. Agora eu vou deixar cozinhar bastante, né? Vou tampar aqui. Vou pegar a tampa. Vou caçar ela pra aqui. Eu vou procurar aqui, então. Pronto. Tampei. O arroz já tá pronto. A cafta já tá assando aqui. Ó, tá assando a minha cafta aqui. Meu almoço de sábado vai tá uma delícia. Hum, deixa eu pôr a boca nisso. Delicioso. Pessoal, aqui meu almoço já tá pronto. Eu já temperei a saladinha aqui, ó. Então, aqui tá o arrozinho. Arroz branco, né? Com alho. Fiz negocinho marronzinho ao alho, né? Que eu fritei bem. O feijão fradinho tá aqui. Ó, o feijão fradinho. Tá com bastante caldo. Tá saboroso. As caftas estão aqui. Cafta de frango. Carne com queijo tá aqui. A farofinha. E aqui tá o suco de tamarino. Tem que mexer aqui, ó. Que subiu aqui. Tem que mexer. Então, pessoal, aqui tá meu almoço. Delicioso, saboroso. E eu vou provar pra vocês e falar o tanto que tá gostosinho. Então, aqui, pessoal. Deixa eu... Deixa eu abrir mais um pouquinho. Aí, pronto. Eu coloquei meu feijão, né? Fradinho. O arrozinho. Uma cafta de carne com frango. Aqui tá uma alface picadinho temperada. E um pouquinho só de farofa aqui. Aqui é no pratinho, olha. Vê que delícia? Então, pessoal. Agora eu vou provar. O cachorro tá louco aqui pra comer também. Só depois. Tchauzinho, depois eu vou te dar. A ração, né? Tem que dar ração. Ainda não pode. Então, aqui eu vou provar pra vocês o feijão com arroz. Que delícia, pessoal. Pessoal, tá uma delícia essa comida. Essa cafta, então. O resto dos integrantes aqui tá lá em cima. Já tá vindo. Ano, o namorado tá vindo pra cá pra comer também. Já tô adiantando aqui. Que delícia. Pessoal, deixa o joinha aí pra mim, do meu almoço de sábado. Aquele vizinho tá uma batuqueira. Tá, tá, tá. Aqui ó, bem de cedo. Tá saindo tudo no áudio, né? O batuque. Desculpa aí. Que comida deliciosa e saborosa. Muito boa. Pessoal, tem muita gente que tá reclamando que o áudio tá baixo. Mas, o que que acontece? Eu acho que porque grava no celular, o áudio, quando é jogado pro YouTube, fica baixo. Porque ele não é jogado pro YouTube pelo computador. O meu é tudo pelo celular. Então, eu vi mesmo que o áudio tá baixo. Me desculpa, pessoal. Eu não sei como fazer pra melhorar isso. Eu tentei desentupir aqui do lado do foninho aqui, ó. Do celular. Não sei se vai melhorar. Aqui junto uma sujeirinha ali. Às vezes você tem que dar uma limpadinha. E eu não sei. Então, eu tentei fazer de tudo aqui no celular pra melhorar o áudio, né? Então, eu tava falando mais alto. Muita gente retomou que mesmo assim tava baixo. Então, eu não sei o que que eu vou fazer. Vai ter que ficar baixo mesmo. Não tem jeito. É porque é lá no YouTube que tá mandando baixo, né? Então, eu não sei. Então, vocês me desculpem se o áudio estiver baixo de novo desse vídeo. Toma meu suco de tamarino. Que delícia. Agora, eu vou esperar a Luane chegar pra comer. Pessoal, essa casca com queijo aqui tá uma delícia. Hum! Muito bom. Faz esse feijão fradinho aqui, ó. Do jeito que eu ensinei. Com frango, bacon, pimentinha. Que delícia que fica, pessoal. Hum! Muito bom. 9 pra 10, porque esse é o almoço. Não tem coisa melhor. Comidinha caseira. Então, esse é meu almoço de sábado. A Luane tá demorando pra descer. Daqui a pouquinho ela vem aqui, devora tudo. Daqui a pouquinho o sonho chega, devora tudo. Então, pessoal, vai demorar pra todo mundo chegar, né? Pra todo mundo sentar aqui e comer. Então, eu já filmei aqui a comidinha deliciosa. Hum! Saborosa. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Um beijo, um abraço pra vocês. Um joinha, hein? Então, pessoal. Se inscreva no meu canal. É muito importante. Tô chegando aos 2 mil. Dependo de vocês, né? Tá chegando aos 2 mil. Conto com vocês. O canal tá, ó. Nota 10. Fiz até meu banner aqui, ó. O que vocês acharam do meu banner? Bem viver com Fabiana Capri. O que vocês acharam? Eu achei linda essa camiseta. Esse desenho aqui, quem fez? Foi minha sobrinha, Gissa Alvione. Filha da Mara Capri. Ela que fez esse banner aqui pra mim. Que é a abertura lá. A capa do meu canal. Ela que fez. Demorou pra fazer. Eu lembro que eu tava na casa dela. Ela ficou um tempão fazendo. É difícil. Foi minha sobrinha. Gissa Alvione. Visite o canal dela. Tá lá com um monte de dica. De beleza. De cabelo. De maquiagem. Vai lá. Visita o canal dela. Se inscreva. Ela deu uma paradinha de fazer vídeo. Por causa da faculdade. Mas tem muito vídeo lá de dica. Mesmo que ela não tá postando muito vídeo. Mas tem vídeos antigos lá, ó. De cabelo, de hidratação. Vai lá, pessoal. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se não, vai passar a cota aqui. Então, um bem viver pra vocês, pessoal. Um... Tchau. 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 Tchau.